E aí Botar no meu canal de free fire Nossa, perdi respawn, meu deus Vou B, vou B, vou B, eu vou B, eu vou B E eu tô B Eu tô jogando A, tô jogando A Dá pra marcar 2 no B, cara, não preciso de meio Ô mano, só vou dar carta se tu falar Mano, se não for lá no tio é B Bastante passo aqui na B Então é B, é B, é B Não tem ninguém no A, eu duvido que esses caras venham no tio Boa, boa, caraca Isso aqui deu na cara, velho Tem mais, tem mais B aqui Tem mais, tem mais Valorizo, já pega o portão, já pega o portão Segura meio, segura meio, segura meio tio, segura Boa Tem um cara muito miado na rua Papam é kill, papam é kill Boa banda, papam é kill Meu deus, botei, botei pai, fala sério Nossa mesmo, safada Esse cara toda hora é logo, velho Ô rapaziada, eu vou tacar uma bang ali no portão laranja Comprar, quem comprou 12 Eu Vem comigo, Santos, vem comigo, Santos Vem comigo, Santos, no A Vem comigo, Santos, alguém traque o Santos lá no B Eu vou tacar uma bang Ó, aqui no portão, aqui no portão Eu vou escutar primeiro Calma, aqui ó, fica aqui ó Fica aqui do lado, fica aqui do lado Vai Vamo Céu, tem céu Calma, tô recarregando, tô recarregando Mano, eu não vou virar totalmente, tá ligado? C4 é nossa, C4 é nossa Boa, tá, tô virando, tô virando então Que nem cavalo mesmo Que nem cavalo mesmo Pô Nossa, é isso, time Ô, tu veio com essa punhetinha velha, Santos Ah, eu levei o pai Eu levei o meu Vamo de novo, vamo de novo Mano, bora ligação, bora ligação Bora Ligação O fode, eu tô com respawn atrasado Ó, Nike e Stewie Ah, deixa aqui ó Eu vou bem, mano, de novo Vem ligação, vem ligação, Stewie Ah, vem ligação Vou dar um toque na band mesmo Pô, esse mano tá tudo lagado, viu Que porra é essa? Põe aí, o que? Pô, cara, pokebola, pô Caralho Mano, é pra ter respeito pros caras aí Como acabar? Pô, mano, bora Ó, vem três, ó Vem três novas, vai ser o seguinte, mano Quem tá no céu avança e joga pra esquerda Quem tiver comigo no portão avança comigo Eu vou atacar uma bang nas avanças Pula no container ali e pula a céu quem tiver Fica marcando, fica marcando Fica marcando Fica marcando, fica marcando Vou roxar a B aqui pra ter calo E essa bang aí, eu vi É pra atrasar É pra atrasar, né É pra atrasar, né Calmou, calmou Acho que eles tão marcados Bora, bora calmar Bora, bora calmar Tem aqui, tem um aqui Tem um comigo Tem banda, tem um aqui dentro Tô marcando aqui não Tô marcando aqui não Tô marcando aqui não Eu vou jogar recuado, vai ser pro B eu acho Ó, viu Eles tão marcados, eles tão recuados, eles tão recuados Tá, não dá cara então Tira a cara, tira a cara Pode ter cara na base, pode ter cara na base Toma cuidado quem tá costa Sai banda, sai, corre, corre, corre Volto, volto Não, o cara ficou no ar Ó, marca a ligação Eu e mais um marca costa Os outros dois marca rua Alguém marca meio, alguém marca meio Alguém marca meio Tô voltando, tô voltando, tô voltando meio Tem mais um banda, leva aí banda Não, não, eu não tô contigo mais, Santi Eu tô cuidando meio aqui Ah tá, é o Steel Tem mais um Steel aí Nunca deixou do teu lado Acabou bala Não, não acabou não Só mais um, só mais um Boa Quase morri ainda O cara me cagou em um HS Ô meu, eu gravei esse dinheirão de 12, meu Na Smoke O cara vai ficar no Odd comigo Ó, é o seguinte mano Ô Jonas, ô Jonas Vamos varar meio ali Será? Bora, bora então Bora todo mundo varar meio Foda-se, abre os 5 no meio ali Vara, bora Bora, bora Bora, bora 5 e 5 meio Vara todo mundo Agora, vai Não é não, não é não Deve ser B então, viado Se não conseguiu vai lá ninguém É A mano Agora o Granada tá no A agora Ué Eles devem tá fazendo repadre Tem cara, tem cara Tem cara, eles passaram no Steel Boa Eu tô indo B aqui Matei, matei? Vou B Tô rotacionando já Bate Tem bate, tem bate Tem um no Céu Tem um no Céu Tem um no Céu Tem meio aqui, eu acho Tem meio, mano Alguém, olha a Tetris Olha a Tetris, olha a Tetris pra mim Olha a Tetris pra mim Tem cima de ti, Jonas Peguei um Tem cima de ti Tem cima de ti Tem cima de ti Tô aprovado, tô aprovado Tô aprovado, tá Boa Que causa, mano? Os 94 foram causados Ser de vida, mano Mano, ele tomou uma granada Vai botar 6 de vida, 6 de vida Pode ruxar Nossa, eu morri pro cara com 6 de vida Tem um H.E. Tem um H.E. Tem um H.E. Tem um H.E. Vai, Steel Vai matar Matou 3, 2, 1 O cara tá no meio do lugar Não, 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 rapaziada Não, pelo amor de Deus O cara não tá com 6 de vida não, mano O cara com 6 de vida e o cara vocês vão ganhar É isso É isso É triste Banda, acho que ele vai abrir Joga dentro do bomba Joga dentro do bomba Banda Acho que ele vai entrar no desespero Ele vai entrar no desespero Joga escutando Fica aí no cachote Embaixo, embaixo Embaixo Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, ele vai abrir aí Já sabe que ele vai entrar aí Vamos, banda Pega, tá maluco Jogou que nem um batata, mas tá ótimo Ah, que nem batata, vou ter Porra, irmãozinho Se esse cara Ainda bem que ele é meio leigo, velho E eu atirei abrido certinho, velho Certinho Na tua cabecinha É, eu não sei porquê Vara, 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 vara Vamo varar, vamo varar Vamo varar, vamo varar Vem, 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 vem Ou vai ser B? Não, não, não É B, 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 B Acho que é Eu toquei mais bloco e meio Vou atacar uma banca Vou atacar uma banca Tira a cara Pegou uma migação Pula a bomba, rapaziada Por que vocês tão recuando, céu? É pra pular a bomba, mano Não é pra você recuar, céu Ah, entrega a granada do pai, então Mano, pra que essa banca, cara? Cês tão malucos jogando É, eu acho que foi do time oposto já Eu duvido muito que tenha sido deles, cara Duvido muito É isso Cês tão tão desesperado Por que cês tão bangando o próprio time É, papo reto, família Vamo tomar cuidado, hein Não fui eu Eu tô ciente dessa Mano, avança alguém comigo, portão, velho Eu vou, bora combar a HE lá Se nós escutar, eu aviso Nós dá um toquinho na HE Ó no pezinho ali, ó Que os cara vai vir cravado Eles sabem que nós tá ruxando Só que agora a gente vai surpreender com a HE Dá só um toquinho nelas Calma, espera, escuta, escuta Calma Mano, eu vou cuidar a B ali, tá? Tá bom? Vou atuar Cioè, caijo caijo.. C GRANT Beleza Boa F точou no meio Ostt Tem dois, tem dois Outro da dentro Tá dentro aí também Tá na ligação, ligação Que mentira Não, na esquerda. Na esquerda, esquerda. Esquerda. Ele tá aí. Ele tá aí. Vou pegar na faca. Eu vou rir tanto se ele não tiver ali. Pula, pula. Ele tá queixando lá. Boa. Valeu, valeu. Nossa, mano. Vai ficar muito massa esses vídeos nossos aqui jogando. Ô, Santos. Agora eu acho que eu mencionei o cara certo agora, né? Rush é meu, cara. Rush é meu no jogo províncio não agora. Rush? Tava fechado. E olha lá. Começou. Já puxa a gravação de tela aí, rapaziada. Puxa. Puxa a gravação de tela aí. Fala com ele que ele atirou no mano e não quer ser espotado. Fala aí. Só atirou e não quer ser espotado. Calma, calma, Santos. Caralho. Mano, eles tão tudo meio. Eles tão tudo meio. Tem uma ligação. Eu quero saber quem é que fala isso. Eu. Joga um B. Joga um B. Joga dentro do B lá, quem tá portão. Joga dentro do B. Joga dentro do bombe. Não joga portão, não. Eles tão indo B. Eles tão indo B. Tô dentro do bombe aqui, rapaziada. Tô virando, mano. Tem um cara na smoke? Os caras já tão chorando já, viado. Calma, calma, calma. Joga dentro do bombe aí, quem tá portão. Tem B. Tem B. Tem B. Tem um B aqui comigo, rapaziada. Peguei um cara a meio? Peguei o bombe. Caralho, botei na cara. Como é que esse cara chega e quer reclamar? Aham, o maluco vem andando que nem um cavalo. Carma na mão. Não, com a arma não. O louco veio com a bomba na mão. É que ele acha que é um tijolo. Aquele cara que eu matei lá, que ele falou que eu cheguei atirando ali. Eu matei ele. Ele quer lançar um fire na rua. Eu vou lançar um fire na rua. Eu vou lançar um fire na rua. Eu vou lançar um fire na rua. Estilo, vamos bangar pra tu, calma. Vamos bangar pra tu. Não, não. Larga a easy não, viado. Não pode, não pode. Não pode farpar. Não, easy no spray, porra. Ah, tá. Tem cara aqui, ô. Eu vou atacar um HE. Eu vou atacar um HE pra tu. Calma, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Nossa, eu deixei ele muito cego. Valoriza, valoriza. Tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara aí. Ah, mano, passou meio aí, véi. Cara, tem cara aí. Tem cara aí, alguém eu morisse lá. Porra, aí cês ta me baitando aí, time. Passou meio aí. Ainda bem que o que eu penso bom demais. Ó o cara aí, ó. Boa. Boa. Até bem que eu sou muito bom em me matar esse cara. Pô, mano, por que passou o meio? Como que passou o meio? Ah, mano, eu morri, viado. Foi a primeira vez que eu morri, cara. Pô, dois caras olhando o meio, nem um olhando o Tetris, e aí mesmo assim o cara passou o meio? Como que o cara passou o meio, mano? Acho que ele veio com a B, acho que ele veio com a B, não veio não? A gente não era lá, mano. Bora meio, bora, bora meio. Ai, ai, ai. Pézinho, pézinho, portão, pézinho, portão, pézinho, portão. Aqui, B comigo. Saiu, badia. A honra, não consegui ver nada, bora B, bora B, bora B. B comigo, B comigo. Ai, já tá avançado, né? Nossa, mano. Tem um aí atrás, aí, ó. Boa. Mano, os cara é maluco jogando, velho. Eles já desistiram da vida, já, mano. Imagina se nós tivéssemos começado o CT na província. Que província é mais difícil que Rust, cara? Mano, Rust é o mapa que eu mais odeio, mano. Porque Rust é curtir, dá pra você fazer um retake rápido. Na província, não. Na província tem que rodar o mapa inteiro. É tipo um Sakura. Eu gosto do Sakura. Sakura é da hora de jogar. Vou dar um toque na bange, o Steel. Vou bagar tuas costas. Não precisa olhar pra trás, não. Bangei tuas costas. Tem um de novo aqui, viado. Eu vi tocaram o bange, tocaram o bange, várias paradas. Eu acho que vai ser B. E meio. Jonas. Tem cara aqui no meio, tem cara aqui no meio. Calma, 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 calma. Pega pra zinco. Pega pra zinco. Aonde, aonde? Nem fudendo, não, não, nem fudendo. Não, 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 não existe, não existe. Existe, cara. Nem fudendo, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Não, mas não dá, não dá, não dá, não dá. Dá pra pegar o cara se ele estiver lá em cima aqui, ó. Do, do... Tá aqui comigo o ar... Ah, não, quem é que tirou de mirinha? Dois telos. Que é um de... Boa, é isso, coa. Mano, aquele pezinho gostosinho. Vai lá, vai lá, vai lá, Nike, se os caras não estiver ali de novo. Pézinho em cima do container? Pézinho em cima do container? Não, 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 não. Não é o pezinho do container. Ô, se bem que o do container também dá boa. É o da caixa ali, do dentro da... Do avanço ferro. Eu tô ligado. Tem um pezinho, tem um pezinho do container que você consegue pegar lá daquele onde tu... Do B, tá ligado? Aqui, ó, bora pegar o pezinho do container aqui pra escutar os caras. Esse aqui é da hora. Esse aqui pé triplo, pé triplo. Pega os caras lá de ligação do B. Deixa eu esmocar aqui. Eu vou esmocar no... Porra, mano, eu queria matar também, viado. Papo reto. Ah, eu vou jogar pra me matar, foda-se. BB3. Tem carasel, tem carasel. Céu meio. Meio? O cara pulou. Tomou só uma. Céu do meio, é. Quando é divisa entre o céu do A e o céu do B. O Jonas não sabia do pezinho lá, velho. Cara, eu não sabia, velho. Eu não sou pra player de Rust, não. Quer dizer, eu sou, mas eu não sou... Eu sei uns pezinhos, entrei massa nesse mapa aqui. Depois eu vou passar pra nós. Que eu vi no TikTok, né? O cara ficou até formal. Pegando uma pau. Eu sou de Sakura e... Meio tem bastante. Como eu fiquei cego pra acabar, mano. Tem mais dois meios. Pô, mano. Deixa eu jogar, desgraça. É isso, ó. Opa, das... Oito barra dois, deixa eu jogar. Mano, de TR, cara. Deixa eu dar uma call de Pro League mesmo. Na moralzinha. Vai. Os caras estão desistindo já da vida. Ó, que vamos, vamos, vamos fazer um round. Não vamos apacalhar no TR, não. Porque senão daí já... Tá ligado? Bora avançar, ó. No round TR, depois eu dou a call pra vocês. Deixa eu pensar aqui já numa boa. No lado de Pro League mesmo, tá ligado? Tem meio de novo. Tem cara meio de novo. Ah, mano. Eu vou ter que ruxar que nem louco, senão eu não vou pegar a kill. Que isso? O cara puxou em mim muito louco. Vai, Stewie. Tem mais cara meio, Stewie. Vai. Tem mais um meio. Tem mais um meio. Eu vi o Stewie ter uma costa? Do nada. Ah, me bangou. Toma essa bang então, Stewie. Toma essa bang. Me bangou de propósito, né? Consegui dar uma kill. Foda-se. Caralho, mano. Se eles não tivessem matado o cara ali, o Stewie ia morrer, velho. E ele ia xingar quem fez essa bang. É, agora é que os caras perdem a legislação dos a zero. Essa é a bang aí, pra tu não pegar aqui. Bora varar meio. Vamos varar esse meio. Vamos varar esse meio que nem louco. Bora. Não, não faz essa bang não, cara. Ah, esse é o bang. Ah, eu achei que eu tava atirando lá no bagulho. Tá atirando na porta com essa bang. Oh, a tela do meu celular tá, ó. É B. É B? Vou pegar a ligação. Ah, velho, eu tomei na snapbang. Eu banguei o cara e tomei. Muito bangado, eu, família. O Nike esperando o momento certo pra pular. Na cara deles, Stewie. Na cara deles. Tem mais um, Stewie. Tem mais um. Acho que ele vai abrir correndo, mano. Eles são malucos. Capaz dele abrir correndo. Meu Deus doido, nada. Ah, ele tá aqui, ó. Aperta o ponteiro aqui, o último. Prepare, Bandas. Abre atirando, foda-se. Não, ele tá na esquerda, na esquerda, na esquerda. Boa aí. Boa, porra. Boa. São quantos rounds? Chabou agora. Ganhar um round, não dá pra cravar, não dá pra cravar pixel que os caras vai abrindo o show, que eles tão abrindo correndo. Puxa de onde? Puxa de onde? Puxa de onde? Não, não. Calma lá, calma lá. Ó, seguinte. Alguém compra a bang junto comigo. Eu compro. Mano, você precisa ganhar um round. Vamos trabalhar a bait da bang. Vai ser o seguinte. Eu vou tacar uma bang. Quando eles virarem pra minha bang, alguém taca logo em seguida. Antes da bang. Onde? Onde? Bora fazer um A. Bora fazer um A. C4, vai pro Cell. Ih, eu tô do C4. Pega C4 e alguém. Eu vou, eu vou Cell. 2 A no portão. Não, vem 3 portão e 2 cai Cell. Ou o Cell pode cravar Tetris do Cell mesmo. Tá bom, tá bom? Tá bom. Vai Cell. Puxa um, puxa. Eu puxou um. Mano, pra que essa bang? Quem tá com essa bang? Foi, foi o time oposto. 2 Cell, 2 Cell, 2 Cell. Não, não, foi não. Boa. Vivei. Horrível. Ficou agachado. Geladona, geladona. Pulou, 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 pulou. Pulou, Jonas. É só eu e tu, meu gostoso. Favou, jogador. Acho que tem um caracel. Tem meio. Lindo. Tô escutando meio, parece. Boa, bandas. Boa. Ganhamos. Pô, 16-0. É foda. Último tá aqui. Quanto tempo? 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 Não, faquinha não. Toma. É só eu e tu, meu gostoso. É isso, nega. koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk